Está desabilitada, toda trajada, prata italiana E sem saber de nada, ela foi sentindo a Copacabana Está de ser bem no porte, meteu o chanel no corte Olha essa mina, ela está de parabéns Ficou na minha vida desde antiga, empurrando com a barriga Por isso hoje nós está de Mercedes-Benz Ela fechou com o maloqueiro, quando eu estava na pior Ela não pensa em dinheiro, buscou comigo uma vida melhor Hoje no baile nós faz um salseiro, hoje nós tem do bom e do melhor Eu agradeço ao papai do céu, foi tudo fruto do nosso suor Todo dia sempre peço paz, prosperidade aos meus Nessa vida louca, remando contra a maré Quem é de verdade sabe quem é de mentira Mas minha prioridade é minha família e minha fé Todo dia eu sempre peço paz, prosperidade aos meus Nessa vida louca, remando contra a maré Quem é de verdade sabe quem é de mentira Mas minha prioridade é minha família e minha fé Tá desabilitada, toda tragédia, brota italiana E sem saber de nada, ela foi sentindo a Copacabana Tá de ser bebendo no corte, metendo chanel no corte Olha essa mina, ela está de parabéns Me fechou comigo desde antiga, empurrando com a barriga Por isso hoje nós tá de Mercedes-Benz Ela fechou com o maluqueiro, quando eu tava na pior Ela não pensa em dinheiro, buscou comigo uma vida melhor Hoje no vale nós faz o salseiro, hoje nós tem do bom e do melhor Só agradeço ao Papai do Céu Foi tudo fruto no nosso suor Todo dia eu sempre peço paz, prosperidade aos meus Nessa vida louca, remando contra a maré Quem é de verdade sabe quem é de mentira Mas minha prioridade é minha família e minha fé Todo dia eu sempre peço paz, prosperidade aos meus Nessa vida louca, remando contra a maré Quem é de verdade sabe quem é de mentira Mas minha prioridade é minha família e minha fé Me fechou comigo desde antiga Empurrando com a barriga Por isso hoje nós tá de Mercedes-Benz Me fechou com o maluqueiro Quando eu tava na pia